Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, aqui na Parada, vamos para mais uma grande aula desse nosso espetacular curso da Lei 8.112, né? Cara, papo reto com vocês, dificilmente você vai encontrar um curso tão completo como esse. Aqui a gente vai bater do artigo 1º até o artigo 182 da Lei 8.112, e agora nós estamos estudando o quê? O título 4, que chamamos o quê? Do regime disciplinar. O regime disciplinar nós temos o quê? Cinco capítulos. O primeiro capítulo são os deveres do servidor público, né? Dever, o que é o dever? É um comportamento necessário, você deve agir dessa maneira. Se você descumpre qualquer dever, qualquer punição prevista no estatuto, você leva uma advertência. E agora, agora as coisas começam a piorar, né? As coisas começam a piorar, que é o capítulo 2. O capítulo 2 fala aquilo que é proibido fazer. Ou seja, o estatuto tem um comportamento negativista, né? Não pode fazer tal coisa. É proibido ter tal comportamento, né? Professor, tudo bem. Lá nos deveres, a punição era advertência. E aqui nesse caso? Aqui nesse caso, especificamente, você vai ter dois tipos de punições. Ou você leva uma advertência, ou você leva uma demissão, tá? Ok? A gente vai falar sobre isso lá nas penas, com mais tranquilidade, com mais calma, né? Só fazer uma ajuda memória pra vocês e ajudar vocês a se fixarem, né? Título 4. Não, volta, volta, volta. Tá? Título 3. Dois deveres. Quantos capítulos? Quantos deveres? Aliás, dois direitos. Quantos direitos? Oito direitos. Título 4. Quantos capítulos? Cinco. Primeiro. Deveres. O anterior. Este, agora, das proibições. O próximo, da acumulação das responsabilidades e das penalidades. Cinco. Pronto. Assim que você vai fixando o conteúdo, cara, você vai montando esquema mental, né? Olha, das proibições, né? Então, vamos lá. Antes de falar especificamente das proibições, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho o assunto, né? Todas elas estão consagradas no artigo 116, né? Artigo 116, né? E se você descumpre, olha só, né? A advertência será aplicada, a advertência será aplicada por escrito, não vai ser verbal. Nos casos de violação de proibição, proibição. Quando falou proibição, ele tá falando do artigo 117, inciso 1 ao inciso 8, né? E o inciso 19. E, inobservância do dever funcional, beleza? Artigo 116. Da lei e de outra qualquer lei, né? Regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, esse aqui é o artigo 129. Então, é o seguinte, é o artigo 129, né? O artigo 132, né? Então, o artigo 132, ele fala, ó, a demissão será aplicada nos casos. Nós temos vários incisos, né? Aqui, no inciso 13. Transgressão dos incisos, ó. 9 ao 16. 9 ao 16, né? Do artigo 117. Do artigo 117. Então, de 1, tá? De 1 a 8 e mais 1 a 8, né? 1 a 8 vai ser 1 a 8. 1 a 8 mais o inciso número 17, será o quê? Será uma advertência, ó. 1 a 8 mais o 19, perdão, mais o 19, será a demissão aqui, tá? Então, tá o cara aqui, certo? Fechou? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui é de 9 ao 16. 9 ao 16, tá? Fechou? Estou bem comigo aqui, né? Agora, a gente vai no artigo 117 das proibições, ó. Das proibições ao servidor público, é proibido. É proibido. Primeiro, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, né? Chefe imediato. Quem que é o chefe imediato? Aquilo que você está subordinado diretamente. Então, se você se ausentar do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, você terá uma advertência. Ah, eu tinha que ir no banco. Beleza. Tá? Você está no horário de serviço? Sim. Você saiu com autorização de quem? Quem que... Ah, eu avisei o colega. É, avisou o colega. Beleza. Então, fala pra ele abonar seu ponto lá. Não sei se tem poderes pra isso, né? Desculpa, gente. Que ainda... Estou me recuperando de uma gripe brava que eu peguei aí, né? Então, é o seguinte, né? É chefe imediato. Eu já vi concurso público, o cara mexer com essa palavrinha. Sem avisar. Nem sem prévio aviso. Tá errado. Por quê? O aviso tem que ser do chefe imediato. Pronto, né? Por quê? Porque o chefe imediato é responsável por você. Eu sou chefe imediato que tem que fazer gestão de pessoas com você, né? Ok. Vamos lá. Dois. Retirar sem prévia anuência de autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Olha aí. Então, se você retirar qualquer documento, sem prévia anuência da autoridade competente, tá? Qualquer documento ou objeto da repartição. Tá aí. Pronto, né? Você vai ter uma pena de advertência, né? Recusar fé a documentos públicos, né? Como assim, professor? Cara, se você não auto-reconhecer a fé nos seus próprios atos, nos documentos públicos, você vai receber uma advertência. Lembre-se que você está ocupando um cargo público. Esse cargo público tem fé pública investida nesse cargo. Então, se você recusar a fé desse cargo seu, cara, você vai receber o quê? Uma advertência, né? É claro que na advertência, outra advertência, você vai levar uma suspensão. Depois, cara, você pode até ter demitido. A gente vai estudar isso mais adiante, né? A gente vai estudar isso mais adiante, né? Vamos lá. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução do serviço. Opor resistência injustificada, né? Ou seja, travar o andamento de processos, né? Então, se você quiser travar, se você estiver lá, né? Opor resistência na tramitação normal do processo, você pode levar uma advertência das costas, né? Outra, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, né? O que é promover manifestação de apreço ou desapreço, né? Vamos lá, né? Eu vou dar um exemplo aí, né? Eu vou dar dos dois lados aí para agradar gregos e troianos, né? Fora Bozo! Fora Bozo! Fora Bozo, ao mesmo tempo, ele é uma manifestação de apreço e desapreço, né? Vamos lá. Outro, Lula ladrão, não sei o quê, entendeu? Então, se você não pode ter esse tipo de manifestação, por quê? Entenda-se a ideia. A ideia central é o seguinte. A ideia central é que no ambiente de trabalho é o ambiente profissional. E o ambiente profissional não é um local para manifestar as suas posições pessoais de apreço ou desapreço a ninguém. A ninguém. Sete, seis, né? Cometer a pessoa estranha, a repartição, fora dos casos previstos de lei, claro, né? O desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado, né? Então, tá aí. Ah, eu vou levar o meu esposo, minha esposa, meu irmão, meu pai, minha filha, meu filho, para me ajudar no serviço. Eles estão habilitados para isso. Você vai levar uma advertência, porque a pessoa estranha. Se você está recebendo um salário para isso, você tem que fazer, você tem que dar conta das suas atribuições. Você tem que dar conta das suas atribuições. Você não pode cometer a ninguém. Por quê? Quando você comete o seu trabalho, o trabalho que você deveria fazer, alguém está em administração, você já criou responsabilidade para a administração. A administração vai ter que, cabe a indenização, a administração pública pode, a pessoa pode cobrar da administração pública, sim. Porque está fazendo um serviço público e ele não está ali legalmente investido naquele cargo, né? Sétima posição, né? Sétima posição, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma conferida aqui. Ó, então é o seguinte, né? Ó, inciso 1 a 8 e o 19, né? O 19, né? 1 a 8 e o 19, tá? 1 a 8 e o 19, não é isso? 1 a 8 e o 19. Aqui vai ser do 9 ao 16, né? 9 ao 16, ó. 9 ao 16, ok, né? Vamos lá. Ok, 6, né? Aqui, vamos já colocar todos os casos de advertência, né? Todos os casos de advertência, né? 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional, sindical ou partido político. Olha aí, né? Então, você não pode ter essa manifestação política. Ah, não, vamos sindicalizar aqui, não sei o quê, né? Fazer pressão. Não pode. Quem fizer isso vai levar uma advertência. Pode levar, né? 8. Manter sobre sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge e companheiro aparente até o segundo grau civil, né? Então, nesse caso aqui, você vai ter uma advertência. Olha só, né? Eu sou superintendente, tá? Beleza, né? Olha, ó. Sobre sua chefia imediata. Encargo ou função de confiança, né? Então, é o seguinte. Eu sou superintendente. Estou ocupando o cargo de confiança. Beleza, né? Cargo de comissão. Aí, eu tenho como subordinado a minha esposa. Ela é servidora pública. Companheiro, não pode, né? Não pode. Porque isso pode gerar... Mesmo que nós dois estamos lá na repartição, tá? Nós dois estamos na repartição. Nós dois estamos concursados. Eu fui nomeado chefe ou ela foi nomeada chefe. Pronto. Pra quê? Para evitar falatório. Ah, ele vai beneficiar fulano, ciclano e assim por diante. Então, para evitar isso, o estatuto aí. Para evitar o mimimi famoso, né? Ele falou, não pode. Não pode. Então, você tem que comunicar a sua chefia. E aí, eles vão tomar as providências cabíveis. E, finalmente, o último caso de advertência, né? Olha aí. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Você vai ter esse caso de advertência. Então, das... Atenção. Das proibições, nós temos aqui nove casos de advertência. Isso você deve saber. E, agora, nós vamos ver todos os casos de demissão, tá? Só que os casos de demissão é diferente, tá? Os casos de demissão, nós temos esses casos expressos das proibições. E nós temos outros casos também de demissão. Professor, aonde que nós iremos aprofundar a demissão? Na parte cinco do regime disciplinar. Aqui lá fala das penalidades. Então, nós vamos estudar as penalidades. Vamos estudar tudo sobre demissão, ok? Bacana? Então, vem comigo, né? Vamos lá. Demissão. Primeiro caso. Antes disso aqui, valer-se, né? O que acontece? Lá atrás, eu falei que é demissão. Salvo engano, o artigo 132, né? Vamos conferir se é 132 mesmo. Vamos lá, né? Voltando. Aqui, 132, aí, ó. Incisos, né? Do 9 a 16, tá? Do 9 a 16, ó. 9, né? A... 9 a... 16, tá? 9 a 16. Então, 9 a 16 aqui das proibições vai ser de pena de demissão, tá? Demissão. Então, vai ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oito casos, tá? Ok? Demissão. Pena de advertência, né? Pena de advertência, né? Pena de advertência. Nós vamos ter aqui, ó. Do inciso primeiro a... Aqui, ó. A 8 e... E, né? E aqui você vai ter dos incisos, né? Ó, inciso. Ó. 17 e... 18. Você tem a pena de suspensão. Então, dois casos. Aqui vai ser o 19, né? Então, você vai ter 8 ou 9. 9 casos aqui, né? Ó, 9 casos, 10. Então, nós temos o quê? 19 casos aqui, né? De proibições. Então, você tem que saber qual a proibição e qual a sua penalidade correspondente. Assim que o aluno fica hipercompetitivo, né? Ele vai estudando, fazendo conexões. E quando você faz conexões, você fica aí com um diferencial muito competitivo, né? Primeiro caso de demissão, então, né? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro indeterminado, ó. Entretenimento da dignidade da função, da função pública. Não, ou seja, você está lá para tirar proveito do cargo, né? Se você tirar qualquer proveito do cargo, você vai receber a gloriosa pena de demissão, né? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personalificada, né? Ou não, personalificada, né? Exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Comanditário, né? Ok, né? Vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro. Ah, isso aqui tem que explicar, né? Muitos detalhes. Primeiro, né? Participar de gerência, né? Participar de gerência, né? O que é gerência? Você, ó, gerente, né? Você ter gerente, né? Gerente é líder, né? É liderança, né? É você ter comando, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de 20 reais aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente de administração completasso e um supercurso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos, eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.